Oi gente, começando o vitrino do artesanato na TV e que coisa boa ter a sua companhia aqui com a gente todos os dias. E olha só que trabalho lindo que vamos fazer hoje. Dá uma olhada só. Pano de copa, isso mesmo, com lírios e uvas. Nessa semana também nós estamos com o Saldão do Artesão, que é do dia 18 ao dia 26 de março, onde tem produtos em promoção. Você não pode perder. A nossa professora já está aqui, a Beth Materi. Tudo bem, querida? Oi, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vinda. Olha que trabalho lindo, hein? Obrigada. Vamos começar então? Então, para começar, nós vamos pegar um risco, tá? Nesse caso aqui eu usei um risco que eu consigo transferir com o calor do ferro, mas quem não tem esse risco pode transferir o desenho com carbono, não tem problema e nós vamos começar a pintura. Eu escolhi hoje os lírios e as uvas porque são coisas bem contrastantes que eu acho que valoriza muito o pano de prato, tá bom? Então, para adiantar, o que eu fiz? Eu comecei a aplicar uma cor que se chama cinza lunar, que é para dar uma profundidade no nosso lírio. Você sabe que o lírio é uma flor que lembra um copo, ela sai de baixo e vai se abrindo. Então, nessa parte mais profunda, a gente tem que escurecer mais. No caso aqui, como eu estou fazendo um lírio branco, eu vou usar tons que combinam com o branco, tá? Então, eu apliquei o cinza na parte mais profunda e vou entrar com uma cor que eu chamo de cor de base, que é a cor que eu vou preparar para entrar o branco. Então, eu vou pegar o verde glacial e vou aplicar, olha, nessa parte aqui mais interna. Apertam suavemente? Vou aplicando e vou esfregando com o pincel. O pincel é o pincel de cerdas, aparado, que ele é apropriado para pintar tecido de pano de copa, tá? Aí, olha, o que eu fiz? Apliquei a cor de base e vou completar o restante do lírio com o branco. Então, quando eu venho aplicando o branco, olha, eu já vou mesclando, introduzindo e miscigenando um tom na outra. Então, aqui eu vou ficar com o branco puro deste lado e eu venho mesclando com o glacial para dar essa diferença de tons, tá? Isso faz com que a flor tenha uma perspectiva melhor. Ela não vai ficar uma pintura chapada, plana. Ela vai ter o movimento, tá? E está saindo. Olha que lindo que está ficando. Então, e aí eu fiz aqui essa pétala, tá? E olha, eu vou mostrar um detalhe aqui. Como eu disse, ela sai de dentro para fora. Então, eu tenho algumas partes aqui mais escuras que estão na parte inferior da nossa flor. Ok. Então, para fazer isso, eu vou fazer um tonzinho mais escuro aqui embaixo, ó. Escolhi o verde pinheiro e vou sombrear aqui essa parte de baixo. Então, na verdade, eu vou fazer novamente uma mistura. Eu vou usar o branco com o verde pinheiro. Então, você já nota... Olha, essa tinta é da Acrilex, né, gente? Exatamente. Você encontra aí na nossa loja virtual, vitrindoartesanato.com.br. São cores lindas, né? São. Tem bastante variedade. Então, olha, você vê que essa parte aqui mais profunda, eu já misturei o branco com o verde e ele ficou. Como essa pétala está fazendo sombra na de baixo, eu vou intensificar fazendo uma sombra aqui de baixo dela. Então, voltei com cinza lunar e fiz essa sombra, tá? Então, isso daqui, todas as pétalas eu vou fazer da mesma forma. Sendo que eu vou colocar mais luz em cima e mais sombra na parte de dentro aqui mais profunda. Para começar a destacar, né? Exatamente. Então, eu até trouxe aqui uma parte um pouquinho mais adiantada. Eu vou tirar aqui, olha. Eu tenho uma placa aqui, que eu coloco uma cola permanente que ajuda a fixar o meu tecido. Dá uma base, né, gente? Exatamente. E, inclusive, ele fica mais justinho para você pintar. Você transforma o seu tecido praticamente numa tela, que ele fica bem esticadinho. Tá bom? E aí, depois que eu fiz tudo, aqui eu não fiz a flor inteira, tá? Eu vou pegar, vou trocar de pincel. Vou pegar o pincel filete e vou riscar aqui no meio uns pistilos. No caso aqui, eu vou pegar o preto. Só que esse preto, se eu entrar com ele direto, ele vai ficar muito resistente. Eu quero que ele dilua, que ele flua melhor para eu fazer o traço. Vai ficar muito forte, né? Exatamente. Então, eu vou misturar um pouquinho de diluente, pego o preto e vou deixar esse preto mais fluido para eu poder fazer o meu traço, que é o filete. Então, eu pego aqui e venho da parte mais profunda, puxando, para que na pontinha ele fique mais fino. E aí, eu venho e faço só um pinguinho, um pontinho de luz e já fiz o meu filete. Lindo, ó. Mas segura aí que eu vou dar um recadinho para o pessoal de casa. Gente, olha, essa semana do saldão do artesão está fazendo o maior sucesso. Isso mesmo. Sabe por quê? Porque você vai ganhar dinheiro. Isso mesmo com o kit da Bete. Dá uma olhada só. Que kit maravilhoso para você faturar aí em casa. Dá uma olhada só. Ele vem com um DVD e quatro aulas exclusivas. Com motivos. Flores, frutas, onde você vai aprender técnicas, olha assim, fáceis. Ou segredos e várias dicas da professora. Além disso, tem uma apostila com 24 riscos. Isso mesmo, 24 riscos. Tem também sete panos de copa com barrado. Olha que lindo isso. Cada barrado bonito. Dá uma olhada só. Muito bonito, não é, Bete? Vai destacar aí na sua cozinha, gente. Olha que lindo. Você pode também dar de presente esses panos de copa. Muito bonito. Tem mais. Tem doze tintas para tecido. Olha que bonita. Alta qualidade também. Cores, olha, lindas as cores. Muito bonito. Tem três pincéis. Olha aqui. Também tem o quê? Uma tinta relevo. E tem sete riscos. Semaninha, flores e frutas. Isso mesmo, olha só. Vou mostrar para você aqui. Chega mais aqui. Tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tudo isso. Muito bonito. E olha só. Tem mais novidades para você aí de casa. Você adquirindo agora esse kit, você vai receber em dobro os tecidos. Isso mesmo. Você vai receber sete. Você vai receber mais sete. Olha, você vai faturar, minha gente. Mas olha só. Adivinha o preço. De seis vezes. De R$ 49,90. Sabe por quanto? Sabe por quanto, Bet? Sabe por quanto, pessoal de casa? R$ 33,23. Isso mesmo. Seis vezes de R$ 33,23. Você pode fazer em seis vezes. E tem um descontão de R$ 100,00. É isso mesmo? R$ 100,00? R$ 100,00. Então ligue agora no telefone 0800 200 5300. A nossa loja virtual vitrino do artesanato ponto com ponto BR. Anotou aí? 0800 200 5300. Olha que kit maravilhoso. Vem 14 panos de copa e para faturar. Qual o valor hoje em dia de um pano de copa? Olha, um pano de copa varia muito de que lugar você está e do acabamento que você dá. Você pode vender um pano de prato de R$ 15 a R$ 40. Vai depender do acabamento que você vai dar e da qualidade do seu trabalho também. E da região também, né? E da região. O Brasil é muito grande. Então tem lugares que são... Mas sempre vende, tá? Pano de prato é um produto que vende o ano inteiro. Não é só fim de ano, não. Vende o ano inteiro. E o pessoal faz também para o próprio uso, para dar de presente. Quem não quer ganhar? Eu sou uma que fim de ano o pessoal já sabe. Dar de presente. Vou ganhar pano de prato, entendeu? Olha, se você vender por R$ 15,00 ou até mesmo R$ 30,00, R$ 40,00, você já paga o seu kit. Olha que coisa boa. Exatamente. Bom demais. E eu queria falar um pouquinho do kit. Posso? É o seguinte. Você mostrou todo o produto. Eu queria falar que naquela postila que acompanha o DVD, nós temos 24 riscos dentro da postila. 24 riscos. Então além dos riscos que é a semaninha, o DVD, você falou, são quatro aulas. É muito mais que quatro aulas. Porque quando você dá uma aula, você pinta um monte de coisa dentro daquela aula. Por exemplo, tem o ferro. Junto com o ferro, você vai aprender a pintar uma rosa, vai pintar uma flor, uma violeta, uma folha. No início, a gente tem toda uma parte que a gente chama de introdução, que eu ensino vários tipos de folhas. Passo a passo. Então não tem erro. Não. E você pode fazer a hora que quiser. Exatamente. Aonde você quiser, na sua casa, na sala, aonde você quiser. E eu tenho muito depoimento de muita gente que me liga e fala, aprendi com você. Porque o DVD realmente, ele vai do início e o pessoal aprende mesmo. Vale a pena. E o preço também. Eu achei que está muito bom esse preço, viu? Vamos continuar pintando? Vamos continuar, Beth. Então, eu já dei as explicações de como fazer um lírio. As meninas em casa vão fazer o lírio completo e eu vou passar para a uva. Quando você faz uma uva, você vai ter que definir que uva que você está pintando. Certo. Se você for pintar uma uva preta, ela é mais opaca. Se você vai pintar uma uva Itália, por exemplo, ela tem uma transparência. Então você imagina qual uva que você quer pintar. Hoje nós vamos dar a ideia de uma uva rubi, por exemplo, porque ela é mais transparente. Se eu fosse fazer a uva preta, eu ia pegar a tinta direto e ia aplicar aqui. No caso da uva rubi, eu quero dar essa transparência. Aí eu vou usar um clareador ou um diluente primeiro para umedecer o tecido. Então eu vou pegar aqui um diluente e vou aplicar em todo o tecido. e você vai ver que ele vai dar o formatinho da uva com bastante transparência. Então apliquei aqui o clareador e vou pegar, olha, a tinta na cor vinho e vou pegar o pincel. Está vendo? Olha, ele parece uma chavinha de fenda, ele já está parado. Vou pegar a tinta com a lateral do pincel e vou virar esse excesso para cima. E vou fazer um traço único que eu vou fazer todo o círculo da minha uvinha, olha. Com a tinta sempre para cima. Então eu fiz esse traço. Você pode ver que eu não estou usando o filete. É o próprio pincel que ele é próprio para pintar pano de prato. Vou pegar mais um tiquinho de tinta aqui e vou puxar para cima do diluente que eu já havia passado. Você vai ver... Começa pelos risquinhos, né? Exatamente. Você viu a transparência? Se eu tivesse colocado a tinta pura, ela não ia ter essa transparência. Então o segredo para fazer a uva rubi é aplicar o diluente antes. E lembrando que as tintas são acrilex. Está aí na sua tela, o telefone, o endereço. Tintas de alta qualidade, né? Exatamente. Então agora eu vou pegar a cor uva, poderia ser um violeta, e vou fazer o outro lado da minha uva, que ela está mais escura. Então lembra quando eu falei aqui no lírio que as tintas são miscíveis? Aqui é a mesma coisa. Então você vai encontrar o violeta com o vinho e você vai criar um outro tom. Tá? E aí eu vou iluminar. Quando eu ilumino, você tem vários tons para você iluminar. No caso do lírio, eu iluminei com o branco. No caso da uva, eu vou pegar o verde glacial. Poderia ser um outro tom, poderia ser um azul hortência. Tá? No caso eu vou pegar o verde glacial, que ele é um tom azulado. E vou traçar aqui na parte de cima, ó, a luz. Porque eu estou imaginando que a minha luz está vindo da direita para a esquerda. Para a esquerda. Então eu aplico aqui a luz e venho, olha, esfumando sobre a uva. Então você nota que aqui em cima tem mais luz e aqui embaixo está mais escura. Ah, é verdade. Olha aí. Tá? E vou marcar... E a uva rubi já saiu. Exatamente. E vou marcar um pontinho que a gente chama do ponto de luz. É aquele brilhozinho que tem nos olhos, que tem em todos os lugares. Então eu vou simplesmente virar aqui e marcar dando um pontinho. Então você deixou a sua uva bem gordinha, com volume. Dá até vontade de comer. Não é verdade? Ah, é muito bom, né? Então. Pensou que lindo que vai ficar na cozinha? Exatamente. E aí você vai encher todo o cacho. Você pode, inclusive, você pode misturar... Ah, nesse pano eu fiz dois tons de uva. Você pode ver que eu fiz um lado umas uvas verdes e as outras maduras. Mas eu poderia fazer isso no mesmo cacho. Então como é que eu faria isso? Vou aplicar aqui o diluente. E em vez de fazer no tom de vinho, eu vou pegar um verde. Olha, eu vou pegar o verde pinheiro. E vou traçar do mesmo jeito que eu fiz. E você nota, olha, a transparência. Porque eu passei o diluente embaixo. Você viu que bacana como ele forma. Muito bacana. E aqui, para dar mais profundidade... O segredo desse do diluente, né? O diluente. E para dar mais profundidade, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar como se a minha uva estivesse começando a amadurecer. Então eu vou vir aqui embaixo. Vou colocar um pouquinho de vinho. E vou encontrar o lado mais maduro com o lado verde. E sem esquecer do ponto de luz. No caso aqui, na uva roxa, eu iluminei com verde glacial. Na uva verde, eu vou iluminar com branco. Só que o traço é o mesmo. Certo. Aplico o branco, esfumo e dou o meu ponto de luz. Coisa boa. Olha, vou dar mais um recadinho. Gente, olha só, nesta semana especial, você não pode perder, isso mesmo, o Saldão do Artesão. Olha que coisa boa. Esse kit maravilhoso que você vai faturar. Ah, é mesmo? E tem um descontão. Hum, você não imagina que desconto. Ai, dá até vontade de suspirar aqui. Olha só. Esse kit vem com o quê? Com um DVD, com quatro aulas exclusivas. É verdade. Com motivos flores, frutas. Onde você vai aprender várias técnicas aí, bacana. Tem a apostila com 24 risco. Uma apostila bem fácil também de você manusear aí. Tem dicas, tem todos os detalhes que nós estamos fazendo aqui na aula. Tem os sete panos de copa com barrado. Olha cada barrado bonito, hein? Muito bonito, hein? Tá de parabéns. Doze tintas para tecido de alta qualidade. Como eu sempre falo aqui, são produtos assim, ó, de primeira, hein? São três pincéis também. Tem uma tinta relevo, olha aqui, ó. Tinta relevo. E sete riscos semaninha, que é flores e frutas. Isso mesmo. O telefone tá aí na sua tela, 0800 200 5300. Ah, mas sabe qual é o valor de tudo isso? Você vai levar, você não pode perder, gente. Sabe de quanto? Olha só, de 49,90, seis vezes de 49,90, sabe por quanto? Seis de 33,23. Isso mesmo. Você vai ter um desconto de 100 reais. O telefone tá na sua tela, 0800 200 5300 vitrindoortesanato.com.br. Voltando aqui com a nossa aula. Então, quando você tava lá mostrando... Defto. Eu dei uma adiantada aqui, porque eu vou fazer uma folha de uva. Só que essa folha, ela tem um desenho um pouquinho estranho aqui, ó. Porque ela está dobrada. Conforme nós vamos pintar, vocês vão entender bem. Então, o que eu fiz? Eu tenho essa... Vamos mostrar dobrada? Ela tá dobrada. Conforme eu for pintando, você vai conseguir ver bem. Se os meninos quiserem mostrar lá no pano pronto, vai ficar bem visível essa dobra, tá? Olha como ela tá dobradinha, tá vendo? Então, como é que eu faço isso? A parte da frente, que é a parte que não tem a dobra, eu vou entrar com uma cor de base clara. No caso aqui, eu escolhi o verde maçã. Na parte de trás, enquanto você mostrava, eu já fui adiantando e apliquei o verde pinheiro. Então, que é pra ficar bem visível. Já dei essa adiantadinha, olha. Então, apliquei o verde maçã. A minha tinta acabou secando um pouquinho aqui, porque tá bastante calor, tá? Então, só o ar-condicionado aqui, né? É. Não, mas o ambiente, assim, não só por causa do ar-condicionado, mas o clima, tudo influencia. O vento, tudo. Então, olha, apliquei o verde maçã na parte da frente. Atrás, eu já havia aplicado o verde pinheiro. E agora eu venho encontrando, olha, o verde maçã com o verde pinheiro, que é a cor que está separando e dando aquela sombra, olha. Lá atrás, tá vendo? Aqui é a parte da frente e lá atrás é a dobra da folha, tá? Não sei se tá dando pra pegar direitinho. Tá, o pessoal tá vendo. Vai formando, né, Bete? Isso. Olha, no meu caso aqui, eu tinha passado o verde pinheiro antes e ele já tinha secado. E você falou, e agora? Como é que eu vou misturar? Não tem problema. Você volta aqui, ó, e vem com a cor novamente. Por cima. E aí você consegue fazer a mistura de cores, tá? Apliquei. Geralmente, quando você faz, às vezes você tá na sua casa e você vai pintar, aí você é obrigado a parar por qualquer motivo. E aí, marcou, volta, coloca a tinta de base novamente, que vai dar tudo certo. E aqui, ó, tô misturando. E você viu que a parte de trás da dobra, ele já ficou mais escuro, tá? Ó. Então, que é a nossa folha dobrada. Então, se essa folha dobrada, a parte de trás tá escura, agora eu tô vendo lá no vídeo que tá mostrando bem, tá? Eu vou iluminar a parte da frente. Então, aqui na base da folha, eu vou escurecer um pouquinho aqui embaixo. E vou pegar o branco, ó, e vou separar essa dobra. Aplico bastante branco e venho puxando e venho fazendo essa luz bem na beiradinha da parte dobrada. Então, o que que precisa ficar claro aqui? Essa parte tá na frente, eu coloquei branco e ela está destacando pela parte de trás, que é mais sombra. Eu achei até que tá dando pra ver bem legal. Tá ficando lindo. Ó, você que chegou agora, você que tá nos acompanhando aí, nós estamos fazendo o quê? Um pano de copa com lírios e uvas, pra você ganhar dinheiro e faturar, né? Pois é. Então, depois que você terminou de fazer todos os efeitos de luz e sombra, você entra com o pincel mais fino e você vai traçar as nervuras, olha. Porque a folha da uva, ela tem bastante nervura. E você vem traçando aqui na sua folha, tá? Como a gente tem tempo, eu vou voltar aqui na parte do lírio e vou fazer um botão, tá? Então, quando você faz o botão, a cor do botão, ela é sempre um pouquinho mais escura que a cor da flor, tá? Porque ela tá mais fechadinha. Então, eu vou pegar aqui o branco, vou preencher o branco. Olha, você viu que o pincel tava sujinho de verde? Eu nem me preocupei em lavar, porque eu quero que esse botão fique realmente um branco esverdeado, tá? Então, aqui embaixo, coloquei um pouco de profundidade com o verde, no caso, o pinheiro, tá? E essa parte aqui que envolve a parte da flor, que seria a sépala, eu vou usar o verde maçã. Então, eu apliquei o verde maçã. Então, você viu que aqui eu tenho três tons. O branco na ponta, o pinheiro na parte mais profunda e o maçã na sépala e vou puxar também aqui no galho, ó. Então, a partir do momento que eu fiz isso, eu já fiz a cor de base. Eu vou até pegar o branco aqui do copinho, porque acabou secando. Então, eu vou vir aqui com o branco, vou aplicar na ponta aqui do meu botão e também, olha, aqui na beiradinha. Por quê? Quando eu faço isso, eu estou fazendo com que a sépala envolva a parte das pétalas. Então, ele ficou por cima. Se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter essa separação, sendo que ele tem que ficar bem claro isso, que a pétala está envolvendo, né? Então, ela tem que ter a beiradinha com mais luz do que aquela que está por baixo. Com mais luz do que aquela que está por baixo. Exatamente. E depois que você pintou tudo, você vai fazer umas folhinhas que a gente chama de folhinha de sombra. No caso aqui, eu escolhi o cinza lunar e aqui no risco ele já está pronto, mas você pode fazer a mão livre. Você faz um traço e você vem puxando os risquinhos de dentro para fora e fazendo o seu galinho de florzinhas de sombra. Mas, gente, para tudo aí, para tudo você que está em casa, porque olha, o saldão do artesão está fazendo o maior, o maior sucesso. Isso mesmo, olha só esse kit maravilhoso que você está vendo aqui, que é para faturar, que é para ganhar dinheiro. Ele vem com o quê? Com kit, um DVD, com quatro aulas exclusivas, com cultivos de flores, frutas, onde você vai aprender várias técnicas. Olha, fácil, muito fácil. Além disso, tem uma apostila com 24 riscos, 7 panos de copa com barrados sortidos. Lembrando você, gente, chega mais aqui, olha, são 7 panos de copa e você vai ganhar mais 7 panos, um total de 14 panos de prato. Você vai faturar. Como nós falamos no começo, você pode vender aí de 15 a 30, 40 reais, depende da região onde você mora, e você vai faturar e você vai pagar o seu kit com esse dinheiro que você vai vender os seus produtos. Além disso, vem o quê? Três pincéis, olha que lindo, uma tinta relevo, 12 tintas para tecido, mais 7 riscos, semaninha, flores e frutas. Telefone na sua tela, 0800 200 5300, 0800 200 5300. Adquira já o seu kit, você vai faturar, ó, coisa boa, hein? Ai, que delícia. Eu já acho ele, assim, um super kit. Sim. Normalmente ele já tem um preço muito bom por tudo que ele vem, né? E com esse desconto ainda, eu achei que está ótimo, muito bom mesmo. O pessoal aproveita essa dica. Ô, Beth, o desconto que eu esqueci de falar é 100 reais de desconto. Isso mesmo. Imagine, 100 reais, gente, isso mesmo. O valor é de R$ 49,90 por R$ 33,23. Dei seis vezes no cartão, então liga agora, 0800 200 5300. Quero agradecer muito a sua presença. Obrigada. Muito obrigado, viu? Obrigada, obrigada a você. Olha que aula maravilhosa. E você de casa, gostou? Olha que aula maravilhosa. Olha que aula maravilhosa.